Confirme, por favor, se tem os telemóveis em silêncio. Muito obrigada, Alexia, faz favor. Obrigada. Primeiro, muito obrigada a todos por estarem cá. Vou falar português, porque estamos em Portugal e eu moro cá, mas o romance está em espanhol, como sabem e como se vê no título. Por isso, obrigada por estarem cá, aos amigos e aos que não conheço lá nenhum. E espero que gostem, pelo menos, deste breve tempo a falarmos um bocadinho desta história. Não sei se o Rui quer que fale um bocadinho de como foi a origem. Pronto, posso tirar aqui? Sim. Eu escrevo desde que tenho noção. Só que sempre escrevi para mim, para dentro, para o computador, para guardar, para ninguém. Ou só para algumas pessoas muito escolhidas. E este romance já foi terminado em 2008. E dirão. E como um romance foi escrito entre 2005 e 2008, de agora, em 2021, a luz, o que é que tem de... O que se passou neste tempo todo? Pois o que se passou é que eu escrevo, acabo e guardo isto e tudo o que faço. Só que nos últimos anos, sobretudo, uma amiga, uma amiga, uma pessoa da Universidade de Barcelona, precisamente estamos a falar de Barcelona, sempre estava atrás de mim. Olha, e dizia, tu escreves e não dizes nada. Tu escreves e guardas para ti. E eu, não, não. Ou, porque eu conto histórias, de maneira mais profissional, ou conto uma história e, para quando as histórias que tu escreves? E eu, não, 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 eu não escrevo. E parecia como um secreto que toda a gente, alguma gente, me via. E por isso, se calhar, quando fiz os 40 anos, e me vi já um bocadinho, com certa idade, digo, vou continuar a ser uma escritora só de gaveta, ou vou ser uma escritora um bocadinho mais a sério. E sabem que não fazia a mínima ideia de como era um projeto editorial, como tinha que fazer, não sabiam nem como contratar com uma editora. Ou seja, eu escrevia, podia mandar um e-mail, podia ter enviado alguma vez o e-mail, concorria a algum concurso daqueles mesmo muito bons, que nunca na vida ganharia, não porque considera que a minha forma de escrever, ou o meu romance, não o merece, senão porque são daqueles já mesmo muito, enfim, dados e pensados, politizados. E em 2020, com o confinamento, acho que não fui a única. De repente, toda a gente ficou em casa e cozinhava, pintava móveis, ou escrevia, por exemplo. E acho que fiz uma coisa que muita gente fez, que foi escrever. E quando acabei de... O primeiro que fiz foi reler o texto. Digo, vou ver se isto é... Vou dizer como pensei. É nojento ou aguenta o passo do tempo? E eu ia com aquela ideia de que isto ia ser mesmo nojento. E não me pareceu, não me pareceu nojento. Até me pareceu que era bastante... Estava bastante bem escrito. E não me pareceu tão de juventude como eu pensava, porque eu comecei a escrever isto. Sempre gosto de dizer. Está mesmo na última página. Eu comecei em Coimbra, em janeiro de 2005. Em Coimbra, em janeiro de 2005, eu morava lá. Estava a acabar a minha tese de doutoramento. Trabalhava na Universidade de Vigo. E, portanto, estava entre um lado e outro. Estava mesmo a acabar a tese de doutoramento. Eu acabei a tese em dezembro desse ano. Portanto, estava numa... Num efervecer completo e louco de ideias. A minha tese de doutoramento foi sobre o Quixote. Portanto, imaginem. A escrever uma história ambientada em Vigo, completamente contemporânea. E voltei para Vigo, esse outubro, e fiquei em Vigo a trabalhar na Escola Universitária de Magistério, que seria uma escola sobre educação. E acabei de escrever em Vigo, em maio de 2008. Portanto, esta obra tem mais ou menos 3 anos de escrita. Só peguei nela em 2020. E acabei em Bragança, em abril de 2021. Portanto, leva 3 datas, 3 lugares. Tem a ver com o percurso da obra. Outra coisa que foi assim muito estranha, como não sabia fazer um projeto de editorial para enviar. Sabiam que nas editoras pedem muito a nossa capacidade em redes sociais? Todas as editoras. Perguntavam-me, quantos followers tem no Instagram? Quanta gente tem no Facebook? Quando coloca alguma coisa, quando põe algum post, quantos likes tem? Isto que estará a ver com... Não, não percebia mesmo... E eu pronto... Pois havia editoras que pediam um excerto, o primeiro capítulo. Outras editoras pediam mesmo todo o romance. Outras pediam o primeiro capítulo, um capítulo meio, um capítulo do fim. Outras queriam saber muitíssimo de mim, outras não queriam saber absolutamente nada de mim enquanto pessoa. Fiquei super barallada com o tipo de pedidos que eles fazia. E, portanto, acabei por fazer uma pasta no meu computador que dizia projetos editorais. Estava a ler o que outros escritores desconhecidos, como eu sou escritora desconhecida, não é? Não como académica. Como académica já tem um percurso bastante longo, diria eu. Trabalhei na Universidade de Vigo, na Universidade de Coimbra e agora no Politécnico de Bragança. E por aí toda a gente me conhece e até porque sou professora de literatura, não sou professora de outra coisa, sou professora de literatura. Mas eu pensava, caramba, eu... Quanto é que vou demorar? Vou ver o que demoraram os outros. 40, 50, 60 envios a editoras. E eu... Uf! 2023, 2024, será por aí. Pronto, vou começar. E vou fazer pacotes de 3 em 3. Então, fui diretamente aquelas editoras que eu mais gostava. Independentes e mais ou menos pequenas. Debido a inúmera quantidade de chegadas, de manuscritos nos últimos tempos, tudo isto a partir de setembro de 2020. Divido as inúmeras chegadas, non aceitamos nenhum manuscrito. Divido a quantidade enorme, estamos completamente desbordados, non aceitamos nenhum manuscrito, non aceitamos nenhum manuscrito, non aceitamos nenhum manuscrito. E eu... Para onde é que eu vou? Non había ninguém. Non aceitaban nada. Comecei a entrar noutras editoras que non conhecia de lado nenhumas que me parecían editoras agradáveis. E com um site agradável, comecei a ver o fundo editorial. As tres primeiras dixeron uma não, outra non respondeu, outra disse que gostava, mas que non acabou de gostar completamente. Gostava máis dos meus correios do que... do ton sentimental que considerava que tinha a obra. A obra não é uma história. E o quarto, que eu enviei, enviei e já estava com aquele... Porque ponia... O sea, tinha lá escrito... Projeto editorial para tal. E quando me diziam que não, escreveu, que não, tá, não. Saber claramente que ia ter pelo menos 40 ou 50, não. De repente está a cuarta, aceita o manuscrito para ler e passado nada, um tempo, manda uma menina e diz, Alexia, estamos a ver que tu mores en Portugal. Nossa editora é pequena, independente, temos muita distribuição em Latinoamérica, mas não em Portugal. Alguém que não tem um nutrido grupo de amigos conhecidos leitores que já de alguma forma justifica a dizção, portanto, era quase como uma dizção para amigos e pouco mais. E como tu mores en Portugal, não te podemos publicar. Obrigada. E eu estava nesse momento num bar na ria de Pontevedra a beber uma estrella Galicia e eu não estou em España, como é isto? Então mandei uma foto, conheço a unha este senhor, mandei uma foto no e-mail e diz, então neste momento estou na ria de Pontevedra a beber uma estrella Galicia. Não tenho público em España, eu moro entre Vigo e Bragança e além de mais, os meus alunos são estudantes de literatura española. Portanto, esta ideia de que os portugueses não leen espanhol, eu acho que um bocadinho e eu... Ah! Já me convenceste com a estrella Galicia. Com isso? Então pronto, já me convenceste, diz o editor. Já me convenceste, então pronto, vamos ler o teu livro. De aqui a 15 dias ou um mês, terás uma resposta. Passa um mês e tal, e eu... Será um não, se você quiser, se quiser me dizer não. E... e escreveu de novo. E digo, desculpe, não quero incomodar, mas pronto, já há um mês. E vocês disseram que em menos de um mês. Ai, Alexia, aconteceu uma... Perdí... De alguma forma, perderam a minha... Não perderam o romance, tinham perdido ou não tinham feito bem a ligação entre a leitura e o filtro. Passaste o filtro de qualidade, mas ficou perdido ou esquecido um dos leitores, não é? Porque eles devem ter um grupo de leitores que passam um primeiro filtro de qualidade, depois... Podes preencher este formulário. E o formulário era quê? Quantos likes tens? Quantos followers tens no Instagram? Quanta... Quanta gente tens no Facebook? Como te ves para falar em público? E eu vou falar em público, não faço outra coisa, sou professora, não é? Se tiveres que... Que fazer apresentações, tens disponibilidade? Como é assim, eu preencho aquilo, enviou-me uma quinta-feira, uma sexta-feira, envio-me e digo, pronto, agora leram isto, tal, farão outro... Na segunda, liga-me o meu número desconhecido, eu tenho um móvel espanhol, eu tenho um termo móvel espanhol, e eu atendo e... e diz-me, olá, sou Luís de Libros Indy, e eu comece a dar-me conversar normal e eu percebo que uma entrevista para ver-se... E como percebo que uma entrevista falamos com normalidade, eu falo muito, já están a ver, ele também falava imenso, dali a quarenta minutos, diz-me, pronto, então o contrato, tal, 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 e eu digo, qual contrato? O contrato? Digo, mas que contrato? Isto não é uma entrevista? Ah, já estou a perder quarenta e cinco minutos de conversa, se não é para publicar o teu livro. eu tinha, eu tinha tenido o telefone, estava muito atenta o telefone esses dias, não é? Mesmo, estava a ir para a escola da minha filha e parei, assim, o carro no passeio, subi o passeio, depois recebia mensagens, estás parada no passeio de amigas, colegas que saíam do Politécnico, estás parada no passeio? Passei já por ti duas vezes? Estás a fazer o quê? Eu estava o telefone, completamente, que nem conseguia. Pronto, quando desliguei, digo, você já é assim? Foi assim, foi fácil, portanto, acabou por ser muito mais fácil do que eu pensava. Foi super rápido, isto foi em abril, em junho já estava, já estava, a escolha da capa chegou-me quando estava na Polónia e foi, e foi também, foi, mais ou menos difícil, a editora tem aquele toque um bocadinho agressivo. E eu disse, hum, gostava de não ter este toque porque realmente não sei se a capa condiz com o livro. Queríamos uma frase aqui, queríamos algumas coisas, enfim, para perceber um bocadinho en que consiste isto, esta história de Rosa, de aí o título, jogar no Palacio de Rosa. Rosa é uma rapariga de 22, 23 anos que trabalha numa fábrica, que vive numa vila perto de Vigo, ou seja, tem que conhece Vigo e mais ou menos tem aquele sentido metropolitano similar ao Porto, ou seja, cá está Vigo e todo ao redor de Vigo há vilas, ou pequenas cidades de gente que vai trabalhar todos estes dias para Vigo e volta, para a sua pequena zona semi-rural, semi-rural urbana. A Rosa vive em Vincios, em Gondomar, uma parte do monte da praia, não é? A praia em Nigrán e em Bayona estão os ricos, lá no monte estão o setor mais pobre, menos preparado, e a Rosa é deste tipo de pessoa. E quando estava a escrever isto, teña uma razão bocadinho sem diseñar muito bem, mas depois comecei a dar aulas na Escola de Magisterio de Vigo, como eu disse. E a Escola de Magisterio de Vigo é un centro escrito na Universidade de Vigo, mas é privada. Mas aí trabalhan ou estudan muitas mulheres, muitas raparigas do Valmiñor. O Valmiñor é Vincios, Gondomar. Ou é a parte tamén mais elevada de Bayona, Rosal, porque non conseguen pagar, ou seja, fica lhes a conta de pagar o centro escrito que é privado do que pagar en Pontevedra, porque teñen que fazer 70 ou 80 kilómetros ida e 70 ou 80 a volta, ou ficar a dormir en Pontevedra o que fica mais caro do que acabar por porgar 200 e tal euros por uma mensalidade e voltar a casa todos os dias. Então, de repente, quando comecei a dar aulas, a miña Rosa tiña a cara da miña aluna Alba, da miña aluna Paula, da miña aluna Maria, da miña aluna Raquel, porque era mesmo aquele tipo de raparigas de uma família com muitas dificultades financeiras, que están mesmo naquela prateleira baixa do estante social e que teñen mesmo que lutar muito para conseguir, mesmo que depois teñan o curso feito e possan ser professoras de ensino básico o ensino preescolar teñen aquel sinal que son de campo que son do rural que os pais traballaron sempre no setor fabril que os avós praticamente non saben ler e escrever onde teñen aquele sinal aquele carimbo que parece que non conseguen tirar a Rosa todos os dias pega num autocarro e vai para a fábrica naquele autocarro está Pablo Pablo vai a universidade estudia engenharia como pai e há meses que olham un para o outro sabem perfeitamente que son completamente diferentes do ponto de vista social porque esteticamente aquilo é claro mas un día só un día deciden parar o mundo falam deixan do autocarro e a historia acontece só naquele dia non posso contar muito mais porque ten a intriga que ten mas sim se posso gostava de ler ou contar un bocadinho a estrutura o índice tem un prólogo en infinitivos como o título eu sou cervantista não é outra coisa não sei mas estou em narrativas enfim fazem parte da minha então a estrutura a drama tinha que ser mesmo muito pensada como é jugar cada capítulo é um infinitivo o primeiro é descobrir escribir trabajar desear amar conectar jugar que queda título não é? segundo comprar que é fundamental contar escuchar pasear viajar leer volver corresponder sanar e ainda por cima como sou cervantista completamente tenho duas novelas intercaladas como facía o cervantes no Quixote novela intercalada número 1 dispensario de memorias terminar e epílogos porque claro como sou cervantista e estruturo a novela intercalada número 2 la enfermera máis bonita do servicio José Luis Pablo Rosa eu prólogo capítulo 0 descubrir vou ler devagar pra vocês ver em tudo ok não sei de onde saiu esta historia não lembro a Alexia de outras bravo não me fio de ela não creio que seja a escritora desta crónica em um dia se me lembro que tenho vista cansada no sei de outras pouco agora não creio que seja a escritora desta crónica em um dia não creio que seja ela quem teclea não vai ser que seja uma jogarreta da técnica ou do confinamento o confinamento nos ha voltado loucos a todos não vai ser que nos estén tomando o pelo não vai ser que eu não seja eu que tu não seja tu a ficção literária tem este tipo de coisas o confinamento que não o sabíamos tem este tipo de coisas crea espejismos desata a imaginación proliferam os mediocres resuena ecos de genialidade gana intermediários improbáveis quem teclea é um mistério aí sim que não me aventuro quando eu quem seja que eu seja acabei de escrever isto em 2008 eu vi em Vigo 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 sim que a conheço em Vigo o havia feito quase todo quando Vigo me arrastrou até as portas da cidade e me disse que viese de volar por outros lados a mi me parece hermosa e tampouco perfecta tan parecida a outras cidades industriales deseosa de reencontrarse en uma história noble aunque deba robársela a Pontevedra ou a Tui tan hermosa como eu quero verla que virem que virem estirar toalhas, quedarnos dormidos em playas semidesiertas com o justo calor para a modorra. Este novo verano insólito poderei ir a qualquer de suas playas e sentarme frente às Islas Cías e acreditar que um céu em uma ria cabe. Os protagonistas desta história, mortalmente cursi, não os conheço. Talvez de longe. Talvez fui eu em alguma época que grima mortalmente cursi. Talvez proyecte este amor mortalmente cursi a meus 25, porque o quise viver ou, quizás, o vivi. E os amores terriblemente intensos son tan mortalmente cursis que obsesionan a uma como uma receta elaboradíssima, como aquella amiga guapa de classe em quinto, como os três quilos de máis e como o pago da hipoteca. Esta palavra cursi é uma palavra que não tem tradução para o português. Uma palavra... Vocês teriam uma palavra para cursi. Saben o que é cursi? Não. Pois... E é uma palavra que se repete constantemente nesta romance. Cursi é... Ou seja, diriam, ah, piroso. Está entre o ridículo, o piroso ou excesivamente exagerado no aspecto romântico. Ou seja, Cursi é uma menina que vem agora cheia de folhos toda de rosa. Cursi é que alguém faça uma declaração de amor tan exagerada que parece a tua mentira. Entenden? Por isso esta história é mortalmente cursi. Que não é mortalmente cursi, porque o que tem é um jogo irónico constante. De facto, nem é uma história de amor. É uma história social. A diferença realmente entre eles dois. E como... O que? O que? Tenho uma palavra para cursi? Não estávamos a tentar... Tentem, tentem. Os meus alunos tentam todos os anos e nunca têm uma resposta. Azeiteiro pode ser... Sim, mas não. Pode ser... Lamexas também? O Lamexas... Por exemplo, os meus alunos... Esta é uma palavra que eu tenho todos os dias, todos os anos para o mestrado de tradução. Eu sou professora no mestrado de tradução. Cursi e ortera e grima não têm tradução. Por exemplo, ortera estaria perto de cursi. Sabem o que é ortera? Alguma vez eu tenham ouvido esta palavra? Ortera? Ortera... Ortera é aquele... Aquela pessoa... Sobretudo é uma questão estética que veste... Eu tenho um exemplo e tenho que perdonar, mas vão coincidir comigo, porque o exemplo é português de ortera. Aquela pessoa que faz ostentação de luxo constante. O pirô. Está perto do pirô, super soltera, está perto de cursi. Mas é mesmo só ostentação, porque cursi, que também está perto do ortera, tem aquela coisa também do pacato, do recato, do ridículo. Para mim, o exemplo claro do ortera é Cristiano Ronaldo. Não é? Tudo que tem, tudo que leva, tudo que compra, tudo que faz, é... Porque é de exagero. Tenho mais dinheiro que ninguém. E grima? Que é uma palavra que acabo de dizer e a frase, calhar, perde-se por estar em espanhol e não conheço a palavra. Que grima, mortalmente, cursi. Grima, nós dizemos grima... Sabem quando fazemos aquele barulho com os dentes, ou o giz no quadro que nos dá arrepio? Mas sabem quando esse arrepio trasladamos a algo mais intelectual, ou mais... Uma pessoa? Uma pessoa que te dá arrepio, que te cria um bocadinho de... recursos aquilo, não é? Em inglês, há uma palavra que se calhar é cringe. Pois, pode ser. E no português? Temos uma palavra para este... Constrangedor? Pode ser. Mas não é só constrangedor. Eu disse antes que... Papá, quando li isto, pensei... Será que... E eu pensei... A minha palavra em espanhol é... Será que não me dá grima? Voltar a ler e dizer... En que momento escribí isto? Eh... Não resiste o passo do tempo. Mas resistiu. E até o fim, e a parte é como digo... Ah... Caramba! E por isso, a palavra... As portuguesas que me leram, as portuguesas que não sabem espanhol, lembro-me de uma amiga e colega, começou a ler e a amiga, encontram-me, trabemos todos os dias juntas, está no meu departamento e a minha amiga, mas um dia, acabou de começar a ler e encontram-me na rua e diz-me, opa, comecei ontem o teu romance? Que curso? Que curso? Não, não... E então, daí esta explicação, e ela, ok, agora vou continuar. Quando foi ao lançamento na Escola por Educação em Bragança, ela foi a primeira a falar. Diz-me, eu li isto, não sei espanhol, não sei, minimamente espanhol, li, só precisava de saber o que era curso para continuar a ler. E ele diz-me, por favor, poderias escrever mais sobre os protagonistas das novelas intercaladas, das pequenas histórias. E para, e para, vocês fiquem a saber, só, só, vou ir diretamente, em que momento eu entrei nesta dinâmica de meter outras histórias. Rosa e Pablo, por alguma razão que não vou explicar, acabam no hospital. E estão no hospital. e estão lá com José Luís, que é médico. E José Luís está a contar. Está muito enfermo. Não quero falar muito do tema, mas estou me enterando de coisas. É inúno deprimido e ele fez o teste. Tudo isto está ambientado em março de 2020. não é? Há dado positivo neste novo coronavírus. Lo hemos sabido esta mañana. Há venido do laboratorio á primeira hora. E é que não tem defensas. Estava charlando com o outro companheiro deste, não sou muito amigo. Mas Pedro, o que está ingresado, sim, é. E isso é o raro. Eu não o sabía. José Luís cierra os olhos e reprime uma lágrima sincera. Eu o vejo. Que eu, quem teclea, aparece constantemente. Rosa e Pablo o ve. Séptima vida que se hunde em minha memória. Mas não quero. Não vou teclar mais histórias que se perdem em um vazio sem horizontes cheio de chismes mal contados. José Luís quer falar, quer dizer, e tem mais força que Rosa conta contos. Que o abuelo que vem do rural e sua neta semi-urbana, que Ana, a dependiente casi gordita, que os irmãos que regentam o barbreado ouro. São todas as histórias que eu deixei por caminho. Que eu deixei mesmo. E eu deixei mesmo. O que eu deixei? Eu não sei deixei por caminho. Eu não entendo história. Criei a tua história, não é? Tu, enquanto leito, criei a história de esses personagens secundários que lá estão. José Luís quer falar e eu não posso, não sei evitarlo. Não quero evitarlo. Me levanto da mesa e apago o computador. Me vou e deixo a José Luís contar a séptima história. Que não se queda no tintero, nem na reserva, nem na caixa, abaixo cien laves. A séptima história é a que pide espaço porque seis vezes são necessárias para sair do erro. Porque sete são os dias de creación do mundo a semana ao completo, os enanitos de Blancanieves, a medida multiplicativa perfecta do antigo homem griego porque o sete manda e José Luís quer falar e eu irme. E, nudo de estratégia, agora é o narrador pessoal que começa. e para terminar com isso que acabo de falar, se vocês querem perguntar e dizer, diga o que entenderam. O último capítulo é eu. 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 Há historias mortalmente cursis que não se deixam guiar. Há personagens que llevan a quem escreve, aunque querem destripar uma história e não escritores que llevan aos personagens estéticamente sarcásticos quando lhes vem a cara. Há historias que mandan, mandan suas palavras e seus personagens. Há historias que se escrevem solas. Há historias que se reescrivem solas no tempo de confinamento. Há decisões que já não se podem tomar, que deixam de ser decisões. e eu só podo deixar de teclear, não teclear e não tecleo. E assim ficou. Obrigada. Podem aplaudir.